Ô Elsa, foram tendo tido notícias, alguém avistou o seu irmão, porque há sempre notícias que vão chegando, não é? Ou porque é visto aqui ou é por vista lá. Que tipo de notícias é que vocês foram tendo? Várias havia, inclusive... Houve avistamento, os deu? Houve até quem dissesse que esteve com ele no próprio dia e que foi até Vila Nova de Mil Fontes com ele, de moto. E depois já diziam que não, que afinal não tinham ido. Portanto, versões contraditórias. Versões contraditórias. Mas as próprias pessoas contradiziam. Sim. Os meus pais chegaram a seguir uma pista até a Espanha, que havia um rapaz que estava detido em Espanha, na fronteira. E eles foram lá, eu lembro-me, dessa vez eu fui com os meus pais, viajámos de noite e esperámos dentro do carro até de manhã. A ansiedade era tanta. E quando os meus pais chegaram, puderam entrar, de manhã, quando puderam entrar para ver o filho, não era o filho, era o outro rapaz. Estava a dizer que desde quando surgia uma tédula esperança e depois era logo a desilusão, não é? Que o viam no estrangeiro, que o viam em Portugal, que o viam em tantos sítios. Mas ainda há poucos anos me abordavam com essa conversa, que o tinham realmente, que juravam que o tinham visto em Antuérpia. Anto na Bélgica. Sim. E todas essas coisas são uma interrogação muito grande, não é? Mas alimentam a esperança? Alimentam a esperança e o medo. Porquê o medo? O medo, o medo de ser mais uma mentira, não é? Mais uma mentira. E dói, dói muito, dói muito. Cada vez que dizem que viram, cada vez que afirmam que viram. Aquela esperança que está lá, que nunca morreu, é sentida com mais força. E ao mesmo tempo sabemos que não podemos ter tanta esperança, que temos que ir devagarinho. Mas ao longo destes anos tem vivido com essa esperança de, mesmo que venha a ser mentira, alguém dizer-vos, eu tenho uma pista, eu o vi. Isso é importante para alimentar a esperança? Isso tem-nos acontecido ao longo dos anos. Não se preocupe, Alcê. Eu sei que isto é muito doloroso. Eu não sei se tenho esperança que alguém me diga que sabe o que aconteceu, não é? Que o viu. Porque isso muita gente diz. E já muita gente disse. Eu queria mesmo era que alguém dissesse. O que aconteceu não interessa ao que foi. Eu não consigo conceber a imagem do meu irmão a implorar pela vida. E eu não quero imaginar isso. Mas ainda que fosse isso, ao menos que nos dissessem, eu sei. Dizer eu o vi é muito vago, porque tem sido 33 anos que eu o vi. E fica por aí.